Palestras, brincadeiras, esportes e muita diversão. O dia todo foi assim para as famílias carentes do bairro São José, que fazem parte das atividades da APAS, Associação de Promoção Humana e Ação Social. O evento inicia as atividades da primeira Action 2013 da Alcoa. Para as crianças, nós estamos reservando uma sala cheia de diversões. Aí vai brincadeira com o palhaço, brincadeira de argola, leitura. Pintar as unhas das meninas, que elas adoram. Então isso tudo vai ser muito interessante. A APAS é uma instituição que realiza diversas atividades com crianças carentes no contraturno escolar. A associação é ligada à Paróquia do Sagrado Coração. Hoje nós acompanhamos sete projetos sociais. Os principais deles são na área esportiva e educacional. Temos um atendimento que se aproxima de 250 crianças e 70 famílias. O evento trouxe diversas palestras motivacionais com relatos de pessoas que conquistaram o que queriam, mesmo em meio a várias dificuldades. Os relatos são uma tentativa de fazer essas mulheres correrem atrás dos sonhos. Nós teremos alguns depoimentos também de mulheres que decidiram mudar o seu destino. Então que foram à luta, batalharam e hoje tem uma condição melhor de vida, tem um emprego. Então é isso que a gente quer mostrar. Além das palestras, essas mães tiveram um dia de beleza promovido pelo SENAC. Além de cortar os cabelos, procurar orientar as mães, que na maioria são bem jovens ainda, para que procurem cursos, para que procurem estimular a vida. Não somente ser mãe é muito bom, mas também procurar ter uma profissão. Orientar e educar e cortar os cabelos. Quem veio saiu do evento mais bonita e com vontade de ir à luta. Eu achei ótimo. Bom, coisa interessante. Bastante sobre sonho, como é que a gente vai chegar lá. Coisa bastante interessante. Muda a maneira de pensar. Ah, muda. Ajuda muita gente, né?